Novak Djokovic, que está de volta ao Australian Open, ganhou essa madrugada o Djokovic na sua estreia no primeiro Grand Slam do ano e a gente tinha falado ano passado aqui toda aquela polêmica, aquele que não tinha se vacinado, foi impedido de entrar na Austrália ficou 10 dias detido na área de turistas, sem vistos e acabou sendo deportado do país tinha seu visto cancelado por 3 anos, isso foi anulado em novembro último e agora ele está disputando o primeiro Grand Slam do ano e a gente tem a matéria aqui da primeira vitória de Novak Djokovic no Alberto da Austrália essa madrugada Um ano depois de ter sido deportado da Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19 Novak Djokovic protagonizou um retorno triunfal a Melbourne Com grande atuação, o Sérvio bateu o espanhol Roberto Carbadias por 3 a 0, parciais de 6 a 3, 6 a 4 e 6 a 0 Apesar da ótima vitória, a volta de Djokovic ao torneio dividiu a opinião da torcida presente à Rod Laver Arena Acho que foi brutal o que fizeram com ele, vejo muito apoio de todos, não apenas dos sérvios Não acho justo que ele possa competir aqui Ele foi desonesto e até se envolveu com documentação falsa para jogar Não acho certo que ele volte Em janeiro de 2022, Djokovic ingressou na Austrália sem o comprovante de vacinação contra a Covid-19 Mas acabou barrado e levado a um centro de detenção de imigrantes, onde permaneceu por 10 dias O tenista recorreu à justiça e até teve ganho de causa Mas acabou deportado por decisão do ministro da integração, Alex Hawke Que considerou a presença do Sérvio um risco à saúde da população local O atleta também teve o visto australiano suspenso por 3 anos Mas a pena foi anulada em novembro passado Djokovic tem 21 títulos de Gramscians na carreira E é o recordista de troféus do Aberto da Austrália com 9 conquistas Na próxima rodada, o Sérvio vai carar o vencedor do confronto entre Enzo Cucô e Hugo Delian Que acontece nesta quarta-feira E aí